Encontrou o Ricardo, chegou aqui, chegou aqui uma menina doidinha quer namorar, ela é aposentada, ela disse que não quer um homem de bebe nem fuma, ela é aposentada, lisa e falecia, só falecia, aquele velho da barraca, que dá a Roberto, dá certo pra tudo Ricardo, o mesmo juízo, aí eu escrevi uma carta pra ela, eu dei meu telefone, ela é da Lagoa, eu já fui à Lagoa, já pedi voto lá, quando o pastor Marcelino, aquele pastor Moreno, ele foi candidato a vereador, mas ele perdeu com 201 votos, perdeu, teve 201 votos, eu pensei que tinha ganhado ela, ganhou não, perdeu, 201 votos ele teve, tava muito indicado, tanto filho na tua igreja, o povo ia pra votar ele, o povo tinha votado nele, ele tinha virado com 700 votos, tinha sido eleito. É tão legal o que ele passou o Marcelino. Aí tu fala com ela só? Oi? Aí tu conseguiu contato dela? Até agora eu não vou dar um oi pra mim não, eu não acredito não, só que agora sim, tem ela mandar um oi assim, isso aí é verdade. No caso, é esse do nome pra ela. Foi aí, ela falou, olha Ricardo, ela falou, olha, é uma, é uma, ela é doidinha, nunca namorou. Aí eu perguntei, mas por que alguém que namora, por causa da deficiência dela? Não é porque ela queimeu um homem de, um homem que não bebe, ela é crente. Ela é, ela é, ela é, como ele se chama, especial, assim, especial, assim, como tu é aposentada. Aí tu, ele vai aparecer de ser, tem um menino, tem um menino na, menino na, ele é aposentado, ela só aposentada também, eu só aposentada. Aí, ele não sabe namorar, mas eu ensino a ele. Ela disse, mas eu ensino a ele, Ricardo. Ai, hoje em dia, ele tá aqui pra conversar. Aí, até agora eu tô esperando, né? Até agora. É. É. Aí eu vou conversar com o seu parecido, se é verdade o parecido, pra ver, né? É. Eu não, eu só acredito em lá, porque... Oi, 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 não sei se é verdade, ou a parecida não bota comigo. Não sei. Bom, eu sabia que seria verdade Se você pega a fuga dela É E não, né Tem que saber qual é o pai, qual é a mãe É Não é assim não É saber qual é o pai, qual é a mãe É Porque Esse negócio Não tem nada contra Esse negócio de fugir errado Tem período de atualização do pai e da mãe Sabe por quê? Tem muito que dá certo, fugir, dar certo Mas e o pai e a mãe pegar? É pê, meu amigo, é pau E novo Se relacionar com uma moça Tem que pedir a prevenção A pessoa não é assim, a força não Porque reação sexual, a força é estupro Sabia, Cristina? É estupro E é encarar o estupro assim? É Pronto Cristina, o sangue de Cristo tem poder Se você pegar a força Beijar a força sem a minha vontade Já é o quê? Já é abuso sexual É contra a vontade É contra a vontade Sem o quê? Não, não Não, não Vem cá, rica Vem cá, bichinha Nossa Não, Cristina, sabe? Já é o quê? Abuso sexual Abuso sexual é estupro É É Mais assim Um beijo com respeito Mais a força não pode não Tudo É É Uma vez Uma vez Eu tava andando Uma menina Foi em cima de mim Tá cantando de mim 13 anos Aí eu disse Menina Vai pra lá Vai se converter Vai procurar Jesus Vai Foi 13 anos Vai pra lá Que ia pegar Até nas patinhas Pra gente Vai pra lá Vai tomar vergonha Minha Oxe Cura feia Respeita As pessoas Com unidade de bem Cura feia Aí Saiu Foi E sabe quantos anos Eu tinha na época Eu tava Eu tava Com 16 anos Eu tô com 29 Muito tempo Muito tempo E outra Eu não tenho nada a ver Eu não tenho nada a ver Com a vida de ninguém Eu já Eu já vi no cabaré Até de melhor No cabaré Uma vez Passou uma luta De programa No cabaré 15 anos Eu vi assim Meu Jesus Cara Cadê a justiça Não vê isso Os direitos humanos Boa tarde Boa tarde Pessoa do Youtube Eu peço a você Se inscreva aqui No meu canal Se inscreva no meu canal Ative o sininho Deixando aqui Desculpa aí A comunidade do Youtube Ok